Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo E nesse vídeo aqui a gente vai mostrar os segredos, descobertas e coisas pra você fazer no capítulo 5 e no capítulo 6 Já que são capítulos um pouco menores, dá pra gente juntar novamente aqui em um vídeo só E nesse vídeo eu vou mostrar várias coisas pra vocês, uma quest, a quest do cavalo que eu fiz quase tudo certo e ainda perdi ela Então vou tentar alertar vocês aqui pra tomar o máximo de cuidado Vamos pegar aí a melhor armadura do jogo, mas tem um adendo entretanto sobre ela também Então antes de fazer nada, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal Clique aí na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 e vamos nessa aqui pro vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards pra Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Vamos começar aqui falando da quest do cavalo, tá? Antes eu preciso dar um adendo pra vocês Essa quest, ela é extremamente fácil de você perder Você precisa encontrar o cavalo, né? O NPC cavalo em cada um dos capítulos Eu li que se você, por exemplo, perdeu Até antes de você chegar nesse boss aí do capítulo 5 Que é o guardião das montanhas flamejantes, né? Se você derrotar esse chefe e você não falou com o cavalo Ou você perdeu algumas coisas, você perde essa quest Eu acho que foi o que aconteceu comigo Mas se antes de você chegar nesse chefe E você, por algum motivo, não encontrou ele em alguns capítulos Eu acho que dá pra retroagir Eu vou mostrar a localização desse cavalo em todos os pontos, tá? Outra coisa é que você precisa falar com o cavalo Até o diálogo acabar ao máximo Eu acho que esse foi o meu erro Eu encontrei o cavalo, falei com ele Mas eu acho que eu não fiquei falando com ele o tempo suficiente Repetindo o diálogo até ele começar a repetir E foi por isso que acabou falhando comigo Ou simplesmente bugou pra mim Mas vamos lá, vou mostrar cada localização dele aqui, tá? E caso você não tenha encontrado ele num capítulo Por exemplo, ah, no capítulo 4 eu não encontrei Volta no capítulo 3 e fala com ele de novo Até fazer todos os diálogos possíveis Se der, recarrega a área, volta e fala de novo Que uma hora ele vai teleportar A primeira localização ele fica na colina de trás Ali no capítulo 1, né? Você só vai seguir este caminho que está em frente E virando um pouquinho à esquerda vai ter uma grotazinha, né? Dentro dessa grotazinha ele vai estar sentado ali Perto tipo de um sino, né? Então você fala com ele até acabar os diálogos E aí ele vai pro capítulo 2 No capítulo 2 eu vou considerar que você já abriu ali O atalho da entrada do vilarejo Você vai viajar pra entrada do vilarejo Você vai seguir reto Onde vai ter ali a porta que você abre o atalho E logo ali, né? Em frente, um pouquinho à esquerda Ele vai ficar amarrado ali Numa espécie de tipo um mini templo Um coreto, sei lá Ele vai estar amarrado ali Então fala com ele novamente Aí ele vai se mover pro capítulo 3 No capítulo 3 a gente vai pra entrada do templo E aqui é um local bem longo E pode ser bem até difícil de você achar ele Mas eu vou acelerar e deixar de fundo aí Pra vocês verem o caminho, tá? Mas resumindo o caminho Você vai passar dentro de uma casa Né? Eu considero esse trecho casa Você vai subir a escada Vai contornar uma das outras casas Pela esquerda não vai entrar E aí você vai encontrar uma segunda casa Onde você vai entrar E você vai subir ali Onde você vai sair numa varanda, tá? Dessa varandinha à esquerda, né? Vai ter ali um outro Uma espécie de altarzinho O templo O cavalo vai estar ali Nessa localização também Basta você falar com ele Até exaurir todos os diálogos E aí ele vai se mover pro capítulo 4 No capítulo 4 eu acho que é o menos difícil De você perder ele No peiasco do esquecimento, né? Onde você vai enfrentar a mão de Buda Ali um pouquinho atrás Vai ter uma área com casulos Vai ter um casulo maior Onde você tem que quebrar o casulo E ele vai estar ali dentro E aqui novamente você fala, fala, fala com ele Até acabar o diálogo, tá? Antes de você terminar o capítulo 5 Tá? O boss final do capítulo 5 Que é esse boss aí, né? Que tá com esse nome aí Eu recomendo você fazer um backup de um save No PC e no Playstation Faça um backup Se você der bug Você pelo menos vai Se você quiser Você vai repetir o chefe aí Tá? Mas por que que eu recomendo Fazer um backup do save? Porque pode ser que bug Dê um bug aí E você tenha que repetir o processo, tá? Bem, agora vamos então Pro capítulo 5 O capítulo 5 tem algumas Dúvidas Porque tem gente que faz de um jeito Tem gente que eu já vi fazer de outro E funciona também Mas vamos lá Vou mostrar um jeito aqui Você vai pra entrada do Vale Da entrada do Vale Você vai seguir todo o caminho em frente Onde você vai chegar No inimigo com o escudo, né? E aí você vai passar por ele Você vai descer na parte de lava E indo mais ao final Na direção de lava Você vai encontrar Tá? Um inimigo ali em frente É uma carroça parada A derrota desse inimigo E aí você vai poder puxar O fio que tem nessa carroça, tá? Só que Pessoal fala Eu puxei esse fio 3 vezes Tem gente que fala pra puxar 4, 5 Não é dúvida Puxa umas 6 vezes esse fio, tá? E beleza Puxou o fio Você vai seguir em frente E aí você vai enfrentar o chefe Que eu falei pra vocês Né? Que é o chefe lá do Yin Yang Você vai derrotar esse chefe Inclusive o cavalo vai aparecer no meio da luta Né? Dessa boss fight Derrotou o chefe Você vai voltar pra área da carroça Onde você puxou o fio E aqui Puxando o fio Você vai ali Ativar O fio E você vai pegar O summon do cavalo Pra mim bugou Não tem fio nem aparecendo Pra mim Tá? Não sei o que aconteceu Mas se der certo Você vai conseguir pegar o cavalo Se não der certo Talvez você tenha que voltar o save Falar com o cavalo de novo Ficar falando com ele Até acabar o diálogo E, né? Se não der certo Você pode fazer o seguinte Ignora aquele que eu falei De você puxar o cabo 6 vezes Tá? Porque eu já vi vídeos mostrando Que a pessoa simplesmente ignora Você não precisa puxar isso aqui Antes de você lutar com o boss Tá? Você deixa pra depois Você lutar com o boss Pode ser Bug também Não sei Né? Então É meio complicado essa quest Porque ela é meio esquisita Ela é meio bugada, né? E você perde ela com uma facilidade Mas esses daqui São os métodos Né? Que eu acho que eu posso ter errado Eu posso não ter falado Todos os diálogos com o cavalo Por exemplo Né? Então eu posso ter perdido alguma coisa Nesse caminho Então tentem fazer isso Pra você não perder a questzinha do cavalo Bem Continuando no capítulo 5 Agora nós temos as quests da carroça A quest da carroça, né? É o primeiro NPC que você encontra Que é um touro Que ele fica ali no começo do mapa Né? Você derrotando os bichos junto com ele Você vai conversar com ele E aí você vai derrotar algumas carroças Três carroças Você encontra no seu caminho mesmo Você vai ter que lutar com elas Você vai encontrar três carroças no caminho Que é meio que obrigatório Você lutar com elas, né? Toda vez que você derrotar uma carroça Você volta no mapa No começo do mapa do capítulo 5 E fala com o touro, né? Conversa com ele até acabar os diálogos Eventualmente Depois que você derrotar o chefe do Yin Yang Você vai encontrar mais à frente O touro lutando com mais uma carroça Derrota essa carroça Fala com ele até acabar todos os diálogos E agora vamos para a parte que é mais difícil de encontrar Essa coisa da carroça Faz esses três encontros aí E se você quiser Você pode terminar o capítulo Tá? Talvez fique mais fácil Eu até zerei o jogo Depois que eu voltei aqui Então, assim Eu não sei se antes Mas pelo menos até o terceiro encontro Se você falar com ele Você não perde essa quest em nenhum momento Tá? Bem, feito isso A gente vai voltar Vai lá para o Estreito Cinzento 3 Aí a gente vai subir o mapa E quando a gente passar por um bichinho Por um inimigo Que está do lado de um baú Um pouquinho mais à frente à direita Vai ter um caminho Que dá para a gente entrar Com o personagem ali E é esse caminho Que a gente vai seguir Você vai seguir esse caminho Até lá embaixo Tá? Ele tem um caminho lá Que você segue Vai chegar uma hora Que tu vai chegar lá embaixo mesmo Nesse caminho Vai ter tipo um baú Perto de uma árvore Partindo desse baú Você vai pegar um caminho Mais adiante ali Vai ter aqueles bichinhos chatos Tirando fogo Perto desse baú Tem um boss inclusive Que você precisa invocar ele Mas não faz parte dessa quest E aí você vai seguir em frente Nesse caminho todo aí Que eventualmente Tu vai encontrar um templo ali Para você descansar com o seu personagem E em frente ali do templo Vai ter uma areazinha Onde você vai enfrentar A última carroça E seguindo em frente A gente vai ser levado Para a área secreta deste mapa Essa área que era bem curtinha Diferente lá do capítulo 3 E do capítulo 4 Eu só dou um adendo aqui Para você pegar o item Que está no baú No momento que você vai chegar Que tem um corredor Com vários inimigos com escudo Pega o item que está ali no baú Que ele vai ser Para o upgrade Da nossa armadura A fortuna que a gente vai pegar aqui E aí você vai chegar no chefe final Dessa área E você vai derrotar ele Derrotando ele Você vai poder assim Craftar simplesmente O set do touro Que é um set muito forte Mas infelizmente Temos um porém aqui É que o set do rei touro Você só vai poder Craftar com esses itens Que você pega Nesta área secreta E você pega no total Quatro desses itens Você precisa de dois itens Para cada peça de armadura Ou seja Para você ter o set completo Você vai ter que fazer O new game mais do jogo Mas dá para você aproveitar O bônus do set Que é muito bom Porque ele tem a maior defesa Do new game normal Por enquanto Que eu saiba E quando você equipa Duas peças dele Ao receber dano Você vai receber Aumento de defesa Que é um efeito Já muito bom Agora o efeito De armadura completa Você ganha tenacidade Que evita você ser Interrompido nos ataques Quando você está com a saúde Em menos da metade Eu confesso que não é Um bônus Tão absolutamente roubado Assim O suficiente Para você falar Nossa eu preciso ir para o NG Mas não Eu acho que o número 2 Você ter dois sets equipados É muito bom Que quando você toma um dano Você já aumenta sua defesa Eu acho isso interessante demais O único porém É que você perde um pouco Da defesa desse set Da perna E da manopla Mas eu recomendo você fazer O elmo E o peitoral Porque o elmo E o peitoral São os que dão mais defesa E é onde o set Vai aparecer mais Então você já vai ter A beleza Parte da beleza Desse set Tá Infelizmente Não dá para pegar Mais upgrades Mas é um set Muito bacana Recomendadíssimo Pegar E é bem forte Cara E só para finalizar Vamos pegar O porongo lendário Que é o último level Do porongo Que a gente precisa Pegar Para isso Vamos para o palácio De Rakshasa Lá no capítulo 5 E você vai seguir Em frente Passando ali O caminho A pontezinha da lava E mais em frente Vai ter tipo Um templo Meio isolado Ali Cercado Por lavas E dentro desse tempo Você vai encontrar Aquele NPC Aquele senhorzinho Fala com ele Vai falando com ele Até acabar o diálogo E aí ele vai falar Uma coisa para você Onde você vai poder Interagir com o fogo Que está ali Se você não conseguir Interagir com o fogo Que está ali É porque você Precisa upar O seu porongo Até o level 9 O seu porongo principal Que é o único Que dá para você upar Então você vai upar Ele até o level 9 E aí sim Você volta aqui E libera Que ele vai virar Um porongo lendário Supremo De nível 10 Então caso você Não tenha conseguido Concluir É porque Provavelmente Às vezes o porongo Está no nível 8 Ou no 7 Então upa ele Inclusive Se você não tiver Todos os upgrades Vai nas lojinhas De cada capítulo Que geralmente Eles adicionam Quando você termina Os capítulos Então pode ter coisas Lá de upgrade Ou até no próprio NPC que faz upgrade Ele pode estar vendendo Para você Ali os itens Então tenta ver Se você consegue Comprá-los Caso você não tenha Todos aí Para fazer o upgrade Enfim Vamos agora Para o capítulo 6 O capítulo 6 Galera Tem uns adendos Aqui Primeiro Eu não vou mostrar Onde encontrar Todos os chefes Nesse capítulo Eu não sei se é Obrigatório Mas você vai pegar O set Do começo do jogo Lutando com os chefes Secretos aqui Mas é basicamente Você voar Com a nuvem voadora E explorar Essa área Aí você vai pegando Partes do set Beleza Eu vou mostrar Entretanto Algumas coisas Mais secretas Que não são Obrigatórias E não estão Tando a cara De pegar assim Mas Tem uma coisa Que eu quero falar Para vocês Que é uma coisa Que você vai encontrar Para pegar o set Que é o elmo Você vai encontrar Tipo um grilo Que fica pulando Um percevejo Sei lá Que ele fica pulando No mapa E para você Conseguir pegar Esse percevejo Tem que ter Alguns pré-requisitos Para isso Você precisa ter Pelo menos 350 de estamina Ele vai dar Três pulos Que você precisa Ficar segurando ele E sua estamina Vai descendo Então ele vai dar Três pulos No terceiro pulo Você pode levantar Espera sua estamina Encher E aí você vai Para a segunda parte Que você vai colocar Fogo Nesse bicho E aí Ele vai drenando O seu HP máximo E o que você vai fazer Você vai lá No Shudog Que é o NPC Que você consegue Aumentar Fazer upgrades No seu personagem Vai lá E compra com ele O itemzinho Que dá redução De dano de fogo Se não for o suficiente Pega roupa Pega itens Tudo que você tiver Que dê para De redução de fogo Coloca Que aí Seu personagem Vai conseguir Tancar Esse dano de fogo E vai conseguir Remover o elmo Do percevejo Então isso aqui É uma dica Importante Não é muito difícil Eu acho Essa altura do campeonato Acho que você vai conseguir Eu pelo menos consegui Só com um item De redução De dano de fogo Tancar É Tocar fogo no bichinho Agora vamos pegar A armadura secreta Do capítulo 6 Muito fácil Você vai para o primeiro mapa Primeiro ponto do mapa Em vez de você avançar Onde você enfrentou O primeiro boss Do capítulo 6 Você vai voltar o caminho Voltando esse caminho Vai ter tipo uma florestinha Meio alta ali Você vai pousar ali E ali do lado Vai ter O set Para você pegar Esse set Ele é meio curioso Porque ele aumenta a defesa Conforme você coloca relíquias Ou seja Ele é um set Que só vai evoluir No new game mais Então Conforme você vai Passando no new game mais Você vai podendo colocar Novas relíquias Pelo que eu vi Eu não cheguei no NG mais ainda Esse set vai ficando mais forte Essa é a forma de upar ele E agora que a gente tem A quinto 1 A nossa nuvem voadora Vamos para o chefão secreto Do capítulo 6 E a gente vai precisar voltar Em alguns capítulos Para isso Mas relaxa Que não é nada perdível Não A gente vai precisar pegar Um itemzinho Que fica em 4 capítulos Do jogo Talvez você tenha encontrado Um babuíno No jogo Mas se não Eu vou mostrar os caminhos Para você No capítulo 1 A gente vai para colinas De frente Onde a gente vai Seguir em frente Nessa área Vai passar por um Portalzinho Com uma ponte E seguindo mais Em frente Você vai encontrar A esquerda Um rio Aqui vai aparecer Um babuíno Mas talvez Não apareça Para você Porque as vezes Já apareceu Você não sabe Mas enfim Você vai interagir Com a pedra Que está ali Você vai coletar O escanda Da forma Que a pedra A gente vai precisar De 4 dessas aqui No capítulo 2 Entretanto É um pouco mais complicado A gente precisa Enfrentar o boss Opcional De pedra Lá Só que para a gente Enfrentar o boss Opcional de pedra A gente precisa pegar 6 olhos De buda No jogo Se você já derrotou Esse boss Você já pegou O item De boa Mas se você ainda Não achou Esse boss Eu vou deixar Um link Aqui na descrição Você vai procurar Algum canal que fez O guia certinho Onde estão os olhos de buda Porque eu acabei nem fazendo São 6 E aí você precisa Encontrar o boss Não é nada complicado Eu acabei achando Sem precisar de guias Então não é um negócio Que fica mega escondido Mas você precisa Pelo menos fazer O capítulo secreto Do capítulo 2 Inclusive para achar Fica a dica aí Veio lá o vídeo nosso Do capítulo 2 Mas se você vai Derrotando esse chefe De pedra Você vai pegar A segunda bolinha De pedra Agora no capítulo 3 Provavelmente Esse aqui você perdeu Porque ele fica bem escondido A gente vai pro Penhasco da atenção plena A gente vai seguir O caminho em frente Só que a esquerda Vai ter uma arvorezinha E você vai poder Cair ali Pois é Isso aqui é bem difícil De achar A gente vai cair ali Seguindo pelos blocos De pedra Depois a gente vai cair Numa pilastra Que está no chão E meu amigo Só seguir reto Porque isso aqui É basicamente um corredor Inclusive Tem um baúzinho Com um porongo ali Caso você não tenha pedra Mas seguindo em frente Até o final Você vai encontrar O babuíno Ali no finalzinho E aí você vai interagir Com a pedra que está perto dele Vai pegar o item E acabou No quarto capítulo A gente vai pra Nascente Purificante Esse aqui é Bem mais simples Você vai seguir em frente Ali a nascente E um pouquinho Logo ali Vai ter tipo um rio Perto do mar Você pode cair nesse rio Um rio meio esverdeado E lá na frente Você vai encontrar Novamente o babuíno Vai ter uma cabecita E aí você vai interagir Com essa cabeça em questão Beleza Pegamos os quatro itens Agora vamos lá Pro capítulo 6 No capítulo 6 Vamos pro caminho verdejante E a gente vai seguir em frente Nesse mapa aberto Quando a gente chegar Na área ampla Depois do caminho verdejante A gente vai contornar um pouquinho Na direção da esquerda E você indo reto Nessa direção Você vai inclusive Encontrar lá embaixo Uma árvore dourada Então é porque você está Indo no caminho certo Quase em frente A essa árvore dourada Vai ter uma opção Pra você subir ali E você vai seguir Esse caminho em frente Pela direita Circulando ali pela direita Você vai encontrar Tipo uma Uma fendazinha Quando você vai passar E seguindo em frente Você vai chegar na área Zona E o boss aqui Vai estar ativo Dessa área Um boss gigantemente épico Essa luta Entretanto É bem simples Você fica olhando O boss ali A distância Uma hora Ele vai bater Com as duas mãos No chão E aí você vai Pra cima dele E acerta a mão dele Que você vai tirar Bastante HP Repita esse processo Tem alguns momentos Que ele bate Com uma mão só E ficar parado Dá pra você atacar também Tá mas É só isso Você vai pular Atacar ali Repetir o processo E aí né Você vai chegar Na parte final dele Que vai falar com o NPC Ali né Vai ter uma cutscene E tal E aí Você vai voltar Lá pra Firelink Shrider Do jogo E vai falar com o Shudog Que é aquele NPC Que aumenta seus atributos Você fala com ele E você vai ter a opção De oferecer Todas as cinco pedras Que você pegou E aí ele vai te dar Um item que vai aumentar Todos os seus atributos Vida, mana e estamina Pumf Permanentemente Muito bom É muito legal Vale super a pena Ainda mais se você Vai fazer o NG+, né Do game Então é isso daí Basicamente Meus queridos Terminamos os nossos segredos Mas não acabamos por aqui Porque tem segredos Pós jogo Antes de você zerar Então não vá pro New Game Plus Ainda Porque tem coisinhas Eu devo trazer logo em breve Pra vocês isso aqui Então é isso Espero que vocês gostaram desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Papo Até a próxima E tchau, tchau Um grande beijo no Papo Um grande beijo no Papo Um grande beijo no Papo